O fim dos aplicativos dos bancos, como por exemplo, Banco Itaú, Bradesco e Santander. Caraca, já imaginou isso? Cancelar os cartões de crédito vai ser um desastre na economia, por quê? Só esse mês aí, eu já ganhei mais de 500 reais com os cartões de crédito. Pego o meu dinheiro, que eu vou comprar algo à vista. Passo no cartão, pego aquele dia de vista e boto pra render no banco até o dia de pagar a fatura. Pois é, se negar a tentar mexer no parcelamento, vai mexer também nos meus investimentos, entendeu? O governo, né? O governo facilita, mas por outro lado, ele tenta fechar o cerco pra gente, que é incrível. E aí, tipo, tu imagina aí, em um único aplicativo, todas as nossas informações financeiras. Tu é doido, sou. Isso aí pra bandido também vai ser assim, uma mão na roda, né? 60 milhões de cartões de crédito serão cancelados. Que loucura essa? Isso vai ser um desastre na economia. E por que serão desastres? O que você acha? É bom que os cartões de crédito fossem cancelados ou não? Eu acho muito ruim haver cancelamento de cartão de crédito. Porque eu, por exemplo, que se eu utilizar da maneira correta, deixaria de ganhar, olha só o que eu ganhei ontem. R$ 263,12, R$ 142,50, R$ 94,43 e mais R$ 17,87. Que só as minhas metas que eu deixo guardado lá no Banco It, que são, sabe o que? As minhas compras que eu faço parcelado, pego o dinheiro e boto pra render. Chega o dia da fatura, paga a fatura. Mas até o dia que eu pago a fatura, o dinheiro da fatura fica rendendo e eu já tenho lá R$ 17,87. Ou seja, cancelar os cartões de crédito vai ser um desastre na economia. Por quê? Quem sabe utilizar da maneira correta, sabe que é possível ganhar dinheiro com o cartão de crédito. E aí, se você quiser aprender comigo, eu vou deixar o link na descrição pra você de todo o curso que eu te mostro passo a passo, com atividades práticas pra você aprender como ganhar dinheiro e não se endividar com o cartão de crédito. Mas vamos lá, o porquê que pode haver esses 60 milhões de cancelamentos do cartão de crédito é o que você vai aprender nesse vídeo. E também aí, o fim dos aplicativos dos bancos, como por exemplo, Banco Itaú, Bradesco e Santander. Caraca, já imaginou isso? Não tem mais aplicativos de banco? Por que isso pode acontecer? Você também vai entender aqui nesse vídeo, viu? Então, seja muito bem-vindo ao canal Autor Equilíbrio. Eu sou o Charles Campos, contador e educador financeiro e um defensor do cartão de crédito. Porque aqui eu te ensino como ganhar dinheiro com esse negocinho, tá bom? Só esse mês aí, eu já ganhei mais de R$500,00 com os cartões de crédito. Só que tem que ser equilibrado, né? Não pode ser assim uma pessoa descontrolada. E se você quiser aprender, link na descrição do meu curso, como ganhar dinheiro e como se equilibrar com o cartão de crédito. Mas vamos lá, por que que pode haver esses 60 milhões de cancelamentos? cancelamentos aí do cartão de crédito? Foi uma fala do CEO aí, do Banco Itaú. Por que que ele disse isso? Você sabia que tá tendo um debate sobre a questão dos juros rotativos do cartão de crédito. Que ele estava a 445% ao ano. É juros demais, é estratosférico esse negócio. E caiu pra 441% aí ao ano. Uma reduzidinha um pouquinho, né? E aí, o que que aconteceu? Já há um projeto de lei que já foi aprovado por uma das casas e agora tá em outra casa. Se não for a memória, a casa ou a Câmara dos Deputados. Em que, preste atenção, há uma limitação dos juros no rotativo. A sua dívida não pode crescer mais que 100%. Estava devendo 5 mil, não pode passar de 10%. Porque só pode crescer até 100%. 5 mil, 100% de 5 mil é 5 mil. Mais do que isso, não pode, viu? Então, nada de juros estratosférico de 445% ao ano. Aí, essa limitação de juros, somado com aquela bagunça que querem fazer em relação ao parcelamento, que é o que eu mais utilizo pra poder... Sabe aquele negócio que eu mostrei do IT? Em que eu pego o meu dinheiro, que eu vou comprar algo à vista, passo no cartão, pego aquele dinheiro de avista e boto pra render no banco até o dia de pagar a fatura? Pois é. Se negar, quem tá mexendo no parcelamento, vai mexer também nos meus investimentos, entendeu? Então, essa limitação de juros, com a limitação do número de parcelas sem juros, vai causar um bafafá na economia. Os bancos vão se achar ali, poxa, tô perdendo com esse negócio porque eu ganho aqui no rotativo. Então, os bancos ali vão reduzir e se reduzirem, o que que vai acontecer? Vão cortar ali os cartões de crédito da galera. Porque financeiramente pode ser inviável para os bancos manter todo mundo com o cartão. Mas é claro, o banco nunca perde, ele vai dar um jeito ali de compensar essa falta ali dos juros do rotativo. E aí, uma outra coisa que está acontecendo, é a fala do presidente do Banco Central que disse que os aplicativos de banco, Itaú, Santander, Bradesco, daqui a uns dois anos não vão mais decidir. Sabe por quê? Por causa do Open Files. Eu, por exemplo, eu fiz aqui o Open Files, mostrei pra você na prática aqui, em relação à conta do IT, por exemplo. Como é que é o Open Files? Eu vou entrar aqui no aplicativo do Mercado Pago, que se você quiser baixar o Mercado Pago, ele tá com rendimento muito legal de você daí, viu? Liga na descrição pra você também. E aí, eu posso fazer o quê? trazer os meus dados de outro banco para o Mercado Pago, para que o Mercado Pago saiba o que eu tenho lá, e ele comece ali a competir com esse banco, certo? Então, veja só. Eu vou fazer aqui do lado, todo o passo a passo, pegando os dados lá do Banco IT, que é onde eu tenho, por exemplo, as faturas do meu cartão de crédito. Elas ficam ali, que é justamente pra eu poder chegar ao dia de pagar a fatura, pagar a minha fatura bonitinha, tá bom? Não tem problema com cartão de crédito, parcelas atrasadas, certo? E aí, o que que acontece? Agora, o Mercado Pago sabe o que eu tenho no Banco IT. Isso faz com que o banco queira criar algum tipo de relacionamento comigo. Agora, ele fala assim, ó, traz seu saldo de lá. Olha, eu tenho uma proposta pra ti aqui, pra que ele veja o que eu tenho lá. Se no outro banco eu não tiver nada, nem interessa, né? Ele fala assim, ó, tem nada lá também, nem quero saber dele. E aí, o que que vai acontecer? O presidente do Banco Central, Campus Neto, disse o quê? Que isso está sendo criado, um aplicativo chamado aí, Agregador. Ou seja, esse aplicativo vai agregar todos os seus dados financeiros, todos os seus saldos de conta, tudo que você tem vai estar ali nesse aplicativo. Aí, quando você for fazer alguma coisa, ah, vou fazer um Pix, você só vai escolher de qual banco você vai, então, fazer o quê? Retirar o saldo. Então, tu vai entrar nesse aplicativo, já entrei nesse aplicativo, que ele vai ter o saldo de todos os bancos, e quando eu fizer aqui nesse aplicativo, agregador, eu, ah, quero fazer o Pix. Ele automaticamente puxa o saldo daquele banco, daquele banco, daquele outro banco. Ele vai comparar as taxas de cada banco. Se eu quiser fazer financiamento, ele já me mostra todos os bancos. É muito mais fácil. Mas, eu te confesso, eu tenho medo dessas coisas, porque o governo, né? O governo facilita, mas, por outro lado, ele tenta fechar o cerco para a gente, que é incrível. E aí, tipo, tu imagina em um único aplicativo, todas as nossas informações financeiras. Tu é doido, sou. Isso aí, para bandido, também vai ser, assim, uma mão na roda, né? Então, isso vai facilitar e vai fazer com que esse aplicativo de bancos não exista mais. Mas, é claro, como é novidade, a gente acaba, assim, ficando inseguro. Como foi o caso do Pix. Ah, o Pix era inseguro e tal, aquela coisa toda, mas, quando vem, ninguém mais fica sem fazer Pix, né? Eu não sei o que vai ser com esse aplicativo chamado, esse aplicativo que é um tipo de agregador, né? Então, eu já posso fazer isso. Eu posso pegar os meus dados de um banco e trazer para outro banco. Nós chamamos isso de Open Files, que é dados abertos, tá bom? Mas, até o momento, eu não posso, por exemplo, fazer um Pix do mercado pago tirando um saldo lá do IT. Não dá para fazer isso ainda. Esse aplicativo agregador é para justamente fazer isso, para trazer essa facilidade. Mas, e aí? Será que esse negócio vai dar certo? Será que é uma boa você colocar todas as informações apenas em um único aplicativo? Ô, louco! E quanto aos cartões de crédito? Galera, preserva esse negócio, porque cartão de crédito me dá dinheiro todo mês, por favor, viu? Se tu não ganha e quiser aprender, lembrando você, link na descrição do meu curso aí, como ganhar dinheiro e como equilibrar o cartão de crédito. Um grande abraço para todo o equilíbrio e até o próximo vídeo.